Então vamos lá! LP, aberta de domingo a domingo e você é sempre bem-vindo! Aqui você pode também tomar uma cerveja bem gelada, escó e itaipava. E também temos variedades de bebidas quentes. Organização do nosso amigo Paulista e Londo. Endereço, na pracinha das cachorras e no Parabaldique. Fone, nove, oito, dez, quarenta e oito, cinquenta e nove. Rio, Real, Bahia.